Eu acho muito interessante quando as pessoas falam das perguntas poderosas dentro do processo de coaching. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer, será que existe efetivamente a tal da pergunta poderosa? Será que existem efetivamente essas tais perguntas poderosas? É importante a gente dizer o seguinte, essa história de pergunta poderosa, ela não existe, ou existe, vamos entender isso aqui. Primeira coisa, o que não existe acerca das perguntas poderosas? Não existe um roteiro com as melhores perguntas poderosas. Não existe um roteiro, seja com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 perguntas poderosas. Toda pergunta, ela pode ser poderosa dependendo do contexto em que você, coach, aplique a pergunta dentro de uma sessão de coaching. Então o importante é, muita gente também me pergunta assim, Sullivan, a principal competência de um coach é fazer perguntas poderosas? Eu sempre digo, esquece isso. A principal competência de um coach é uma escuta atenta, é a capacidade de ter uma escuta estruturada. E isso não é só a principal competência de um coach, deveria ser a principal competência de todo ser humano. Uma competência de escuta muito atenta e de escuta muito estruturada. Se você escutar muito bem, escutar de maneira atenta, escutar de maneira genuína, interessado em compreender o que está acontecendo com o indivíduo, com quem você está dialogando, certamente você vai conseguir fazer perguntas extremamente construtivas dentro de um processo de coaching, dentro de qualquer relação, seja uma relação de liderança, seja uma relação de negociação, seja uma situação conjugal relacional. A escuta atenta desperta definitivamente a capacidade do indivíduo de fazer perguntas que efetivamente vão gerar um movimento, vão gerar ação, vão gerar descoberta no outro indivíduo. Então para que a gente pudesse, de uma vez por todas, acabar com essa história da tal da pergunta poderosa, o que é uma pergunta poderosa? Toda pergunta é poderosa se antes de fazer essa pergunta você escutou atentamente, estruturadamente, para conseguir efetivamente fazer uma pergunta que gere um movimento no teu interlocutor. E este movimento é de ação, de reação ou até de indignação com o que ele próprio está fazendo naquele exato momento. Então se a minha pergunta estarta isso no meu interlocutor, repito, seja em uma sessão de coaching, seja em uma negociação, seja em uma relação conjugal, seja em um processo de educação dos seus filhos, seja dentro de uma sala de aula ou em qualquer contexto onde você esteja interagindo com um ser humano, saiba, essa tua pergunta foi poderosa. E o processo de coaching vem justamente para que? Para desenvolver essa competência, primeiro de escuta atenta e estruturada, para que efetivamente você tenha total capacidade e competência de fazer cada vez mais perguntas que gerem no outro o desenvolvimento, que gerem no outro o que a gente chama de movimento a partir de uma pergunta que foi feita. Então esquece essa história de pergunta poderosa, pense na escuta poderosa, na escuta atenta, na escuta estruturada, que a pergunta poderosa vai ser consequência de todo esse processo.